Eu decidi morrer pra esse mundo mal Decidi viver pra tua glória Não, não esquecerei o que fizestes lá Naquela cruz morreu pra me salvar Agora sou teu filho, teu herdeiro Escolhido vivo só pra te servir Morri para o pecado, por amor fui resgatado E por isso estou aqui Agora sou um crente, vou espalhar a semente O evangelho de Jesus Eu dançarei, eu cantarei, eu saltarei Porque me destes vida lá na cruz Eu sou de Jesus 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 Eu decidi morrer pra esse mundo mal Decidi viver pra tua glória Não, não esquecerei o que fizestes lá Naquela cruz morreu pra me salvar Agora sou teu filho, teu herdeiro Escolhido vivo só pra te servir Morri para o pecado, por amor fui resgatado E por isso estou aqui Agora sou um crente, vou espalhar a semente O evangelho de Jesus Eu dançarei, eu cantarei, eu saltarei Porque me destes vida lá na cruz Eu sou de Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto